Não me engano, não me engano O parque se passa o tempo a trabalhar com a abundância Eu não faço nada, se toca, canta e dança Não me engano, duas cordas partidas Descem-se a bolidas na base 8 para poupar O livro estando agora em casa é que eu só fico ruim Manejo, já não passo todo dia a levar com a guitarra Vai, faço um disco só sobre ti Não pago ela, é tudo o que herdei Mas é isto só, meu pai, que eu vou fazer enquanto sair Por ti pra mais ninguém Manejo 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 Manejo